Fala galera, hoje é dia de voltar pro porto, o carro já tá lá há dois dias e hoje finalmente a gente vai fazer a inspeção de narcóticos. E aproximadamente umas 24 horas antes de entrar no barco, a polícia faz uma revisão mais ou menos como é feito nas fronteiras. Eles verificam o veículo, normalmente com o cachorro, eu provavelmente vou ter que tirar algumas coisas. A gente ouviu que em alguns casos o pessoal tem que tirar praticamente tudo dentro do carro, então vamos torcer pra isso não acontecer, pra não ter que retirar tudo. Mas eu tenho que ir pessoalmente lá no porto. Então as 9 vezes eu tenho que encontrar o Rodolfo e aí a gente vai lá pro porto pra poder iniciar todo o processo. E antes de pegar o Uber pra ir lá pro escritório da agência, eu vou passar no banco de novo, porque apesar de eu ter sacado um valor que deveria ser suficiente pra pagar, acabou faltando uma parte. O agência não tinha passado pra nós o valor do IVA e teve uma alteração em uma das taxas. Então vou sacar mais aí uns 200 e pouco, 300 mil pesos, pra daí sim eu poder pegar o Uber. Pronto, dinheiro sacado, agora bora pedir Uber. Uma pausa rápida pra um aviso importante. Aqui na descrição você vai encontrar um link pro nosso guia de travessia. A gente reuniu todas as informações necessárias, tudo que você precisa saber, pra realizar uma viagem entre os extremos das Américas. Se você quer rodar o via Pan-Americano, você vai ter que encarar essa travessia em algum momento. E é claro que nesse material você encontra tudo que precisa, como fazer orçamentos, todos os valores, todas as taxas que você precisa pagar, contato das pessoas que podem te auxiliar nesse processo e muita informação, todo passo a passo, pra você realmente ficar bem tranquilo, pra encarar isso que é o maior desafio de quem faz uma jornada como a nossa. Esse é o material mais completo e mais atualizado sobre o assunto. Então abre o link da descrição, que com certeza você vai encontrar ali um cupom de desconto, é claro, pra você comprar esse material. E além de apoiar o nosso projeto, ficar preparado pra encarar esse desafio. É isso aí, já tô no carro em direção ao porto, capacete, colete, documentação, inclusive com os selos aqui que a gente vai utilizar pra lacrar o carro. Vamos chegar lá e ver como é que vai ser essa inspeção. E aí Bom dia, vamos para antinarcótitico. Esse é um coche que está... O carro que fica à espera do senhor? Claro, o que tem que esperar. Como é o seu nome? Catro Bermúveis. Empresa no Particular Turita. Particular, sim. Chegamos aqui no Porto e eu estou numa sala esperando para dar entrada na documentação. Logo que está chegando o responsável aqui, os seguranças me pedindo para esperar aqui dentro. Vamos ver como é que vai ser todo esse processo aí. E a gente tem alguns selos aqui para colar no carro. Eles têm dos dois lados aqui, ó. Código de barras e um código alfanumérico. E aí a gente selo, né, o veículo e garante que ninguém possa entrar na parte da nossa casa. Ah, não. Este é o visa de China. É uma das primeiras páginas, no outro lado. Esta é a polícia de... Sim, Worldtrips. EPS? EPS, sim, tá. Isso? Não. Para serviços médicos. Esta aqui? Esta mesma? Sim, esta mesma. Aqui, emergencia médica, evacuación, etc. Porto Bahia. Eu vivo em Manaus. Como? Eu vivo em Manaus. Ah, em sério? Sim. Ah, que bueno. Obrigado, rapaz. Muito obrigada. Vocês, hein? Sim. Porto Bahia é o porto mais moderno da Colômbia. Foram investidos mais de 660 milhões de dólares na construção do porto. Hoje, quase a totalidade das importações e exportações de veículos do país passam por este lugar. A polícia agora está fazendo as inspeções em uma outra região do porto, então a gente tem que aguardar aqui. A gente já está aguardando aí uns 20 minutos, até que eles venham para a região onde está o nosso carro e a gente possa fazer a inspeção no nosso motorjá. Foram quase duas horas de espera até que o policial finalizasse a inspeção na outra área do porto. Mas é muito interessante poder ver um pouco como funcionam as operações em um lugar como esse. Assim que o oficial chegou, me dirigi com mais algumas pessoas para a área onde os carros estavam estacionados. Do lado da nossa casa tinham dois jips muito bonitos de um colombiano que estavam sendo enviados para Miami. E iriam passar também pela inspeção. Abri todas as portas da van, inclusive o capô, liguei o carro e eles iniciaram a inspeção. Vamos tentar perguntar qual é o nome. É mais fácil nessa parte aqui, o nome. É Leonardo dos Santos Valle. Está aqui como a cama. Sim, essa parte da mesa, baixa, nessa parte central. Há outra parte que fica aqui, na frente, que está nessa porta. E colocamos os encostos. E viram a cama. Aqui, nessa parte, há roupa. Aqui dentro. E nessa parte é a elétrica. O motor. Sim, a bateria, o inversor, tudo. O controlador, o parâneal. Tem água? Tem água? Sim. Tudo dentro é o produto de água. São 280 litros. E para o gás, como fazem vocês aí? Tem uma garrafa de gás na parte de trás. Dois policiais e um funcionário do porto fizeram a vistoria ao mesmo tempo. Revisaram boa parte dos armários e gavetas, mas não pediram para tirar nada do lugar. A garagem, onde estava a maior parte das nossas coisas, foi vista bem por cima. Depois me pediram para desligar o motor e trouxeram um cachorro para fazer a segunda parte da inspeção. Essa parte é sempre muito interessante de ver. O cachorro passou pela garagem e depois já entrou na parte da casa. Na saída ele acabou sentindo um cheiro diferente por causa dos galões de diesel que a gente tinha colocado no banheiro. O próprio oficial falou que provavelmente era o combustível. Ele seguiu para a cabine e logo depois já foi para a parte do motor. Uma vez que finalizaram a inspeção, eu pude começar a organizar nossas coisas e trancar tudo. Você tem documentos para onde vai o veículo? Eu acho que sim. O próprio país está coletando. Os dois documentos que eu tenho são dois. Coloquei os cadeados na parte de trás. Prendi com uma cinta aqui a porta lateral e agora só falta trancar a porta central aqui. Coloquei os selos, eu coloquei um selo aqui no capô, coloquei um outro selo entre a porta lateral e a porta da frente. Tem outro lá em cima. Tem você nessa porta aqui também, na parte de trás da porta lateral. Na parte de trás eu coloquei alguns. Coloquei esse aqui na lateral. Esse aqui não fui eu que coloquei. Tomara que saia direitinho, foi o cara da segurança. Eu acho que sai depois, mas a gente corre o risco de perder uma parte do adesivo aí. Coloquei um na parte de baixo, outro lá na parte de cima. E aqui na porta da frente eu coloquei dois. E já está com os dois cadeados aí também. Então é isso, inspeção de narcóticos feita. Tudo certinho, passaram cachorro aí. Isso aconteceu aqui e lá no Chile quando a gente entrou para Ushuaia. Em todas as outras fronteiras, quando teve inspeção, foi inspeção só policial mesmo. Já lacrei o carro, agora é só esperar a documentação da polícia. E aí estou pronto para voltar para o apartamento. Fui até o local para assinar o documento de carona com os oficiais. Mas chegando lá, o policial decidiu almoçar antes de fazer os documentos. Então eu não tive escolha, a não ser almoçar por lá também, para esperar e poder finalizar toda a documentação. Vou ter que esperar um pouco aqui, então vou aproveitar para comer. Um prato bem servidor, com porco, arroz, aí vem uma sopinha e um suco de laranja. Bora comer que a forma está grande. E aí vem com a pão, mas as coisas estão ficando ainda fora. Veja sua nome. Eu quero ir com você. Querida, eu quero estar em cima com você. Coitado por surpreender por você. Querida... Que tu conheça um nome italiano. Se você quer dizer que tu conheça em Espanhol? Como é o que você quer dizer? O nome tio. O nome não é italiano. O italiano é o vale, gostou, né? Aí? Sim. Mais algo que eu preciso? Nada mais. Nada mais. Agora sim, tudo pronto, papel assinado. Demorou um pouquinho, mas no fim deu tudo certo. Inspeção de narcóticos, tudo tranquilo. E agora, bora voltar pra cidade. E aí, a coisa mais doida aconteceu quando a gente tava entrando na parte de segurança aqui do aeroporto. E a gente começou a olhar na fila, várias situações acontecendo. Uma pessoa tava contando dinheiro, que só tinha trazido dinheiro em espécie, mas foi... Mas foi bem intenso. Tchau, tchau, tchau.